Música Olá meus amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se vocês não conhecem ainda a gente, é muito prazer. Nós somos um canal de colecionadores de camisas do Juventus, Juventus da Moca, Juventus aqui de São Paulo. E a gente preza muito a história do clube, a gente quer aprender, compartilhar e dividir com vocês informações. E também a gente tem aqui camisas que chegaram para a nossa coleção, para o nosso acervo. Aqui é uma camisa, creio que seja uma camisa, mas pelo tamanho podia ser muitas coisas. Confesso que eu não me lembro mais, são muitas coisas que chegaram nos últimos tempos. E a gente guarda aqui para a gente compartilhar com vocês, como vocês sabem. Essa aqui foi enviada pelo Sérgio Oliveira, que é um grande amigo colecionador também. Está sempre nos eventos de camisas, a gente gosta muito dele. Ele também deve gostar muito da gente, né? Porque ele mandou uma caixa desse tamanho aqui. Vamos ver o que tem aqui, né? Parece uma caixa de sapato, né? Será que só isso dá para abrir? Deu. Caramba. Continua o mistério aqui, eu não lembro o que era isso, hein? O que será que é isso aqui? Mas o... É um material aqui que dá para a gente reaproveitar. Ah, sim, agora eu lembrei, ele me enviou uma... Ele me enviou um agrado aqui, né? Foi por isso, está certo. Ele me enviou... Primeiro vamos ao agrado, que é a parte engraçada da coisa. Olha só, é um disquinho do Silvio Santos, um livrinho, né? Não sei se é da época de vocês, com certeza não é. Também não é da minha, não, mas enfim, de que é, né? A gente é velho de coração, de alma, sabia? Isso aqui é um disquinho do Silvio Santos, ó. Da coleção que tinha Silvio Santos para as crianças. Você comprava um carnet de mercadorias do baú, pagava em dias mensalidades, e ia ganhando os livrinhos e os disquinhos. Porque naquele tempo não tinha DVD, não tinha YouTube, nada, essas coisas. Você comprava um disco na vitrola, eu ouvia a historinha do Silvio Santos contando a historinha do Patinho Feio. Muito bem, isso aqui... E de que ano que é, hein? Eu tenho mais ou menos, quer dizer, uns 70, 76, 1976. Então, está aqui o disquinho do Silvio Santos. Mas o que motivou o envio dessa grada, né? Muito obrigado, hein, Sérgio, por lembrar que eu também gosto das coisas do Silvio Santos. É uma coisa bem folclórica, bem legal. E aqui está o que realmente nos interessava, que era esta camisa aqui. Camisa da Esporte Ação, do Juventus. Número 14. E a gente vê que ela é uma camisa de base, categoria de base. Aliás, não, é uma camisa de futebol, de salão, do Juventus. Eu vou ter que verificar direitinho qual era a categoria, se era sub-13, sub-15, ou faldinha, sei lá o quê. Mas, com certeza, era uma camisa de futebol de salão. E, na época, era patrocinada pela Cerati, né? Que fornecia lá. A famosa empresa de embutidos e de mortadelas. Eles dizem que é a melhor do Brasil, né? Aqui de São Paulo. Muito bem. Uma camisa, então, muito legal. A camisa não é muito difícil. Aliás, não é muito fácil de se encontrar, não, né? A camisa da Esporte Ação aqui, bem conservada. E mais um disquinho do Silvio Santos, que a gente guarda lá com carinho também. Que eu tenho lá, tenho cuidado ultimamente de um acervo muito grande de coisas do Silvio Santos. A gente conta isso depois aí. Não vamos perder tempo de vocês com essas coisas que vocês querem ver camisa, né? Até o próximo vídeo com mais coisas aí. Até mais. Ah, e não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. E também nos seguir nas redes sociais aí, no Manto Juventino. Lá temos sempre coisas diferentes, curiosidades também do Juventus. Material rico pra vocês acompanharem com a gente aí. Até mais. Tchau.